Ei amigos, tudo bem com vocês? Vocês estão ligados aí que o sistema Android possui uma permissão chamada sobrepó a outros apps, que permite que aplicativos exibam conteúdo por cima de outros apps, sendo bastante utilizada por gravadores de tela, mod menu e outros apps que exigem mais do sistema. Entretanto, alguns smartphones, especialmente os modelos mais simples como intermediários de entrada, não tem essa funcionalidade ativada. Isso ocorre porque em dispositivos de entrada, o uso dessa permissão pode causar lentidão, congelamento de tela e até mesmo fechamento inesperado de aplicativos. Mesmo assim, é possível conceder a permissão sobrepô a outros apps por meio de um aplicativo alternativo, contornando essa limitação. No vídeo de hoje, vou te mostrar passo a passo como ativar a permissão sobrepô a outros apps em qualquer telefone. Bom, meus amigos, vou mostrar aqui pra vocês como fazer esse passo a passo de uma forma completa e bem detalhada pra que você consiga fazer. Se você tiver qualquer problema, vem nos comentários e deixe sua dúvida que eu vou te ajudar. Ou melhor ainda, me chame no meu Instagram que eu posso te ajudar de uma forma mais fácil porque lá você pode me enviar vídeos ou imagens de erros que possam vir a acontecer. O meu Instagram tá no comentário fixado. Eu estou aqui com o Moto E20 com o Android 8.0 e eu também enfrento esse problema de não sobrepor aos outros apps. A exemplo aqui, eu tô com o Chique, que eu posto aqui no canal, um aplicativo criado por mim mesmo, que é a versão do Chique em mod menu. Ele não me permite sobrepor a outros apps. Então, aqui nesse Moto E20, eu não consigo fazer o aplicativo funcionar. Fica sempre essa mensagem de recurso não disponível. Como eu criei um aplicativo, eu até pensei, será que foi algum erro que eu fiz? Não. Eu baixei um aplicativo da Play Store, um gravador de tela qualquer, que tem a opção do flutuante, onde a gente consegue controlar a nossa gravação de tela, usar a caneta e tudo mais. E quando eu clico na opção de flutuante em definições do aplicativo, o botão flutuante não pode ser ativado e sobrepor à tela, porque esse recurso não está disponível no meu smartphone. Mas existe aí uma opção pra você fazer, pra ativar esta opção. O primeiro passo que você tem que fazer é vir nas configurações do seu telefone e descer na última opção, em Sobre o Telefone. Nesta aba aqui, você desce até a última opção e vai em Número de Versão, porque a gente precisa ativar o modo desenvolvedor do nosso telefone. Se você já tem o modo desenvolvedor ativado, não é necessário fazer essa etapa. Uma vez que você já ativou o modo desenvolvedor no seu telefone, basta você ir na Play Store e baixar dois aplicativos que serão necessários pra gente completar esse tutorial. Um deles é o app OPS, Permissão Manager, ele vai fazer com que todos os aplicativos que a gente queira ativar o flutuante, a gente consiga. E outro é o Shizuko, que vai fazer toda a configuração pra gente de forma quase que automática. Eu também vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, esses dois aplicativos. Uma vez que você já tem esses aplicativos no seu telefone, antes deixa eu só separar eles aqui em outra tela pra ficar mais fácil aí, pra vocês conseguirem ver aqui a beleza. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no Shizuko e vocês podem ver que ele não tá em execução, então a gente precisa fazer uma configuração. É muito simples, você pode fazer essa configuração via wireless, você pode fazer ela através de um computador, então a gente vai fazer aqui através do nosso Wi-Fi. Você clica na opção Pareamento, vem na opções de Desenvolvedor, por isso é importante você ativar ela, sem ela não dá, né? Então você vem, vai descendo e procura a opção Depuração pro Wi-Fi. A sua opção vai estar desativada por padrão, então você ativa ela novamente, vai ficar uma mensagem na sua tela, você clica em Não Mostrar Novamente. Depois você vai nessa opção, Parear o dispositivo com um código. Ele vai gerar esse código pra você de seis dígitos e logo ali embaixo vai vir uma mensagem do Shizuko pra que você coloque o mesmo código. Então você coloca novamente esse código, clica no aviãozinho pra ele dar prosseguimento e uma vez ativado ele vai mostrar pra você que tá funcionando. Depois você pode voltar, voltar mais uma vez e clicar em Começar nessa setinha. Ele vai mostrar pra vocês aqui um código que foi ativado com sucesso e uma vez fazendo isso dessa mesma maneira, o Shizuko vai estar rodando aí no seu telefone. Se eu ativar, porque eu estava com a opção de Não Perturbe ativada. Aqui ele mostra pra vocês que o aplicativo está rodando no seu telefone. Feito isso, você pode entrar no app OPS e dar permissão pro Shizuko rodar. Então você clica nessa opção e clica em Prosseguir. Confirma. E ele vai estar lendo todos os aplicativos que tem no seu telefone. Dependendo aí da quantidade de aplicativos que você tem, vai demorar um pouquinho. O próximo passo é você procurar o aplicativo que você quer ativar o flutuante. No caso, eu vou vir aqui no Sheik Mod Menu e vou clicar aqui em Sobrepor a Outros Apps. Vocês estão vendo que por padrão, ele já vem com a opção Padrão mesmo do Android. Então eu tenho que clicar em Permitir. E eu também vou fazer esse mesmo passo naquele gravador de tela que eu tinha mostrado pra vocês. Então eu vou entrar aqui nele. Eu só não tive certeza se era o mesmo, porque aqui no caso eu estou utilizando o telefone do meu pai, que ele é um telefone intermediário. Esse erro de não sobrepor a Outros Apps geralmente acontece em telefones de entrada ou telefones intermediários. Então, aqui eu ativei a sobreposição a Outros Apps, eu permiti. E agora a gente pode testar. No caso aqui, se eu clicar já no gravador de tela, ele já vai liberar o flutuante pra mim, pra que eu consiga gravar minha tela, utilizar a caneta e tudo mais. E aqui no Chique, vocês podem ver que a sobreposição a Outros Apps está permitida, o que antes não era possível. Então, seguindo esse passo a passo, você consegue ativar a opção de sobrepor a Outros Apps em qualquer aplicativo que você queira, uma vez que o seu telefone por padrão não tem essa opção. É uma forma simples e fácil pra você conseguir utilizar todos os aplicativos que você quiser com opções de flutuante e também de mod menu. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero também que tenha dado certo aí pra você. Qualquer dúvida que você tiver, vem aqui nos comentários, escreve a sua dúvida. Se você tiver tido problema e não tiver conseguido fazer o tutorial completo passo a passo, você pode me chamar no Instagram. O meu Insta está aqui no comentário fixado. é o primeiro comentário aqui na aba dos comentários. Você pode me mandar mensagem lá, pode me mandar um vídeo, uma foto, explicando detalhadamente o que aconteceu e o porquê que você acha que não deu certo no seu celular. Eu vou te ajudar a resolver esse problema aí. Eu vou deixar também aqui as playlists dos aplicativos em mod menu que eu tenho aqui no canal, tal como Chic, NetBom, Mogul. São aplicativos que utilizam da opção de mod menu que é necessário ter essa opção de sobrepor a outros apps ativada. Eu espero que vocês tenham gostado. Conta aqui com o seu like no vídeo, a sua inscrição. Estamos quase chegando aí a 200 mil inscritos. Também convido você a participar dos meus grupos. Temos grupos no WhatsApp, no Facebook e no Telegram, onde lá eu tiro várias dúvidas, faço lives, enquetes, respondo as demais dúvidas que eu não consigo responder aqui no YouTube. Elas são respondidas de outras formas. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho